Em abril, descubra um mundo novo na tela da Globo. Próximo domingo, estreia Sai de Baixo 2000. Agora estamos de casa nova. O Aros Freak não é uma casa espetáculo. E a diversão é por nossa conta. Vamos servir um cardápio com muitas novidades. Vai ser um passo cheio pra quem gosta de humor. Próximo domingo, estreia a nova temporada de Sai de Baixo. Globo 2000, no coração do Brasil. Acho que vi alguma coisa. São alienígenas. Somos os gelofascistas de Coca-Cola. Somos bons e viemos atrás do seu refresque de sabor. E olha esses dois, que são diferentes. Somos bons. Sai da frente, que a Coca-Cola é só nossa. Durte dez pontos e troque por dois de nós. Mais um cardápio. Temos seus pirulhos escuros. Gelo Cósmicos Coca-Cola. A invasão começou. Colecione. O que é essa? Nada é igual a Missinha. Porque só a Missinha não quer tapê no miolo. S10, agora com motor diesel 2.8, turbo Intercooler. O melhor desempenho da categoria. O melhor desempenho da categoria. O Ministério da Saúde adverte. A nicotina é droga e causa dependência. Ducha. Gorducha. Gorducha Corona. E muito mais ducha. Plantão Fiat informa. Nas concessionárias Fiat, você pode fazer a revisão programada, de qualquer quilometragem, com a mão de obra grátis. Agora, se o seu Fiat ainda não está no tempo da revisão, você pode fazer a super inspeção grátis, que verifica 35 itens, genéricos, preventivos e de segurança, para você rodar sempre tranquilo. Mas venha logo, esta promoção é só até 20 de abril. Passe já na concessionária de sua cidade. Em Simão Dias, promessa se paga fazendo a festa do Zabumba. Mas os milagres aqui não acontecem só por obra divina. Com a reforma da escola rural, ficou importante para as minhas filhas estudarem. A sua Ana da Porta bota ela na escola, dizem volta atrás e volta na minha porta. Os recursos do Pundef dão um novo ritmo à vida dos professores de Simão Dias. Hoje, 74% são habilitados. Hoje, eu vejo professores em sala de aula, tranquilos, dando aula com prazer, né, sendo verdadeiros pais e mestres ao mesmo tempo com os alunos. A satisfação se vê no rosto, como na festa do Zabumba. O Brasil está tirando muitas lições do Pundef. A mais importante é que quando todo mundo fiscaliza o uso da derba, ter um ensino público de qualidade deixa de ser milagre e vira realidade. A Muralha. Última semana. Vamos recuperar o que é nosso. Forte, eu sou doido. Começa a batalha final pelo ouro de Ribeirão Dourado. Nós vamos vencer essa guerra, Tiago. Não há esperança para nós me ser nessa luta. Então, mate-me. Nesta terça, mais cedo, depois de Terra Nostra, A Muralha. Você viu? É um pecado morar ao lado. Ah, que vizinha. Vizinhança completa. Quero ficar com ela assim, engatadinha. Vizinho baixo. Vizinho cidadão e ela. É ela. Oi. Eu estou mudando para o apartamento ao lado e eu preciso de um... Marido. Um amante. Escavo. Abridor. 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 Ele ajudou a reformar a escola, fazendo manutenção nas instalações. O trabalho de cada voluntário representa mais que uma ajuda para a escola. Representa um futuro melhor para a educação. Seja voluntário, você também. Amigo da escola é amigo do aluno para a vida inteira. Apoio Parmalat Ômega 3. O leite do coração. O leite do coração. Você almoça uma saladinha e depois come bolo de chocolate. Sonha com ele e quando ele aparece, faz que não vê. Paga qualquer coisa por um creminho com protetor solar, mas não por um absorvente que protege mais. Agora o que não faz sentido mesmo é economizar na sua proteção. Mude para always. Só ele tem flexiadas para deixar você mais segura. Faz sentido pagar um pouquinho mais pela melhor proteção. Always. Depois da dor, do orgulho, da inveja, da preguiça, da luxúria, da cópia e da avareza, chegou a vez de você cometer o oitavo pecado capital. A pressa. Novo Fiat Brava HGT. Agora com motor 1.8 e 16 válvulas. Fiat Brava. Pecado é número um. Não me aceite ser amarrado na cama, que esses caras roubam a mobília da gente. A menina não tem nem passaporte, né? Na verdade, por coincidência, eu trouxe. Futebol 2000 vai começar a briga pelo Penta. Vamos torcer pela nossa seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo. E o primeiro desafio é Brasil e Colômbia. Um jogão de bola na luta por uma vaga na Copa 2002. Vai, Ronaldinho! Vai, Ronaldinho! Gol! Brasil e Colômbia. Ao vivo, direto de Bogotá. Nesta terça, 15 para as 11 da noite. Futebol 2000. Oferecimento Guaraná Antártica. Tudo bem de Guaraná Antártica. A Inha System, o único sistema de amortecimento interativo. Prama, a primeira cerveja que avisa quando está gelada. Embratel, para chegar perto, faz um 21. E Banco Itaú, o seu banco na era digital.